Respeito os ambulantes, odeio assinar contrato, what I love contratante Odeio militar e do rap eu sou militante, pisa no coração, só não pisa no pisante Vim de um lugar tão distante, lá tem amante, mutante, os Eternas cava, saque de rastante Troco mais no jogo de truco com a cartomante, contrabandeando rima eu sou o melhor dos traficantes Mundo cafona Ô Zé, eles começam, chegamos pro outro Você não entendeu, você tem o flow da hora, mas sabe por que ninguém viu Você não entendeu, mas sabe por que esse flow que você faz é copiado de viu Vou fazendo o freestyle, mas sabe por que agora você é lock Você não vai arrumar nada aqui na levada, que esse flow da rei cai de mob Vai se fuder, você é muito fraco na moral Toda hora alguém ataca o flow, toma no cu, eu sou o original Você tá fazendo, você não consegue, meu mano, você tá entendendo que você se fudeu Para de fazer essa levada, porque esse flow que você usa é meu Não é seu, mas sabe por que você é inimigo Esse flow não é original, é pareteado do perigo Você não entendeu, mas calma, sabe por que agora eu vou te bater na indola Fazendo o freestyle, você vai se fuder, é menor, você me passa um dólar Ué, é do perigo, mano, você sabe que nessa aqui você vai perder Pode ir pra aqui, isso é do perigo, isso é beatstrap e o perigo é você Mano, você tá correndo, já percebeu que você tá correndo o perigo Você se fudeu, você não consegue me vencer, mano, o cara não brinca comigo Eu brinco contigo, mas calma, sabe por que você não tá na pista Você demonstra risco, mas antes de você mostrar risco, eu te risco da minha lista Você não pegou, mas calma, sabe por que você vai tomar no seu cu Esse flow é do perigo, calma, cai e fora, não usa pro vultu Você não risca, mano, tá entendendo como é que você é canalha Aí organização, eu te matei, pode riscar seu nome da batalha Cara, você não vai vencer, já percebeu que você vai morrer Tenta fazer, só que você não consegue, mano, não dá pra você Você não entendeu, mas sabe por que no freestyle você não é diferente Ozeias no beatstrap tá tipo Corey, pode ir pra que eu tô enterrando um concorrente Você não pega essa, mas sabe por que você não deu falha Você não entendeu, mas sabe por que você não vai aguentar com ozeias nessa batalha Ó, burro para caralho, quem assiste sabe, mano, da NBA Otário, cão e ele não enterra, burro para caralho, ele chuta de três Por isso que você não sabe, mano, percebeu, não sabe nada Uh, você perdeu, você tomou, punchline na casa Vamos lá Barulho para as rimas dozeias Jaya 1 a 0 Jaya, cola pra cá Mike, cola cá Mas Mike começa, solta nois Chega Cass, que eu te atropelo com o Cross Fox Fala pra mim qual é a sensação de perder com seu parceiro fazendo beatbox Pode até me sabotar, um Cass, eu vou te ganhar Ei, tá ligado que o beat do seu parceiro você não vai acompanhar Só que você é muito fraco, meu mano, você aqui é um semente Ele faz o beat, eu faço a rima e nós dois fortalece o movimento Só que você é muito fraco, você tá ligado, você é amarela Enquanto ele faz o beat pra mim, o seu parceiro pra você faz panela Na moral, meu mano, tá ligado que o seu verso não é inovador Fortalece o movimento, eu venho e fortaleço, ainda sai o vencedor Tá ligado, né, meu mano, eu fazendo freestyle, isso que é arte Tem como fortalecer e vencer Tem como fazer as duas partes Tem como fazer duas partes, né Só que aqui você se encaminha Tô fortalecendo, colando nessa porra e colocando o nome na folhinha Só que você é fraco, né, meu mano Eu te bato no improvisado Fala isso porque você tá no ranking Eu colo mesmo não sendo sorteado Na moral, meu mano, o verso consome Eu fiquei três anos sem sorteado Quando eu tive minha oportunidade, eu fiz o meu nome Ei, tá ligado, mano, de você dá dó Você sabe que eu sou correria e eu te ganho em todas as batalhadas, E.O. É, você fez seu nome, né, mano Você tá ligado, eu honro o compromisso Também tô três anos esperando Vou mostrar que não é só você que consegue fazer isso Ei, você sabe que eu sou correria e eu te atropelo na batalha truta Você sabe que eu também sou criega igual você Nós tá na mesma luta Só que você veio falar do ranking, tio Essa que é a levada Mano, pra você fazer a sua Não precisa desmerecer minha caminhada Ei, você tá ligado, meu mano Fazendo freestyle de improvisação Você falou que vai fazer o nome igual Eu, tá vendo, tá me levando como inspiração É, você é minha inspiração Sinceramente, meu mano, assim eu prossigo Meus fãs, é meus amigos E assim você tá ligado, eu consigo Falei do ranking, né, mano Eu vou queimando sua pele Pode ficar com seu ranking Eu sou um preto chave Me chame de best seller Vamos lá Barulho para as rimas do Mike 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 e Jay na próxima fase, certo família? Tchau, tchau